Bom dia pessoal, eu vou mostrar como é que faz um inseticida natural para combater pulgões, mosca branca, quer dizer, esse inseticida é a base de fumo, o problema é que às vezes na cidade grande é difícil você encontrar esses fumo, fumo bruto, fumo de rolo, mas eu vou dar uma dica como é que você faz, fácil, fácil, vou mostrar passo a passo, então é o seguinte, em cidade grande principalmente é que é difícil de encontrar esses fumo, fumo de rolo, aqueles que vendem no saquinho também, é muito fácil de fazer, você junta essas bitucas de cigarro, junta bastante aí, é fácil de encontrar, sempre tem alguém que fuma, você encontra essas bitucas, coloca em um balde e depois coloca água, certo? Deixa passar uns três dias ela dentro dessas bitucas, que ela vai soltar o resto de fumo que tem e depois é só coar, vou mostrar como é que faz, que eu vou mexer e vou amassar só para soltar bastante mesmo, olha só feito isso agora é só você pegar isso aí e coar, eu vou utilizar aqui um desse saco que usa como um pano de chão, é coisa barata que tem, você pode até usar o que já tem em casa, depois só é lavar direito que vai sair o cheiro do fumo dele, agora eu vou despejar ele aqui aqui dentro, para coar feito isso, é só pegar agora, colocar no buifador e buifar nas plantas, coisa simples, barato que essas bitucas de cigarro você encontra em todo canto, só tem o trabalho de juntar, isso, agora você utiliza uma vez por semana nas plantas e vai combater esses fungos e esses insetos que prejudica as plantas, só isso aí, simples e prático para fazer, um abraço a todos